Mancala no Ilhéu de Vila Franca do Campo No lado nascente do Ilhéu de Vila Franca do Campo, na zona conhecida por Ilhéu Pequenino, existem 12 pequenas cavidades escavadas no chão. São elas, o suporte, o tabuleiro de um antigo jogo de origem africana, chamado Mancala ou Ori. Pertencem a uma família de jogos denominados de semeadura ou de contagem e captura. Para além dos 12 buracos é jogado com 48 sementes, 24 por jogador. Um jogo simples que envolve estratégia e cálculo mental. Tem como objetivo a captura do maior número de peças ao adversário. Desconheço quem o terá feito, mas aparenta estar lá há muitos anos. Sendo o Ilhéu no passado um porto de abrigo, não é de estranhar que tenham sido os primeiros povoadores que para ocupar o tempo o tenham esculpido no sol do Ilhéu. Então fica aqui a sugestão. Na próxima vez que for ao Ilhéu de Vila Franca do Campo, para além de contemplar o mais formoso Ilhéu, que é nas ilhas, poderá também jogar uma partida de Mancala. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto